Na madrugada de sábado, moradores aqui da Rua Jerusalém, do bairro Santo Agostinho, estavam dormindo quando foram acordados com disparos de arma de fogo. Eles se assustaram e ao saírem de suas casas para ver o que tinha acontecido, encontraram um homem jogado na rua. Ele tinha recebido ao menos cinco tiros na região da cabeça e também do peito. Moradores falaram que ele não era conhecido aqui do local, ou seja, não morava aqui na região. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte do mesmo aqui no local. Como os moradores estavam em casa na hora do homicídio, ninguém viu o suspeito ou os suspeitos. Não se sabe quantas pessoas participaram desse assassinato. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo da vítima. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros fará as investigações do caso.